Senhor meu, tu me conheces, me conheces, o meu viver De longe entende os meus pensamentos, pois cercaste o meu ser De ti não posso fugir, pois estou em tuas mãos Tal ciência é para mim, tão alta que eu não posso atingir Se eu subir para o céu, sei que aí tu estás Se eu fugir para o mar, tu me encontrarás Para onde eu irei, para onde fugir Se tua paz estará sempre diante de mim Nem ainda as trevas me escondem Pois a noite para ti é como dia Então Senhor, cuide de mim E cuide da minha vida De ti não posso fugir, pois estou em tuas mãos Tal ciência é para mim, tão alta que eu não posso atingir Se eu subir para o céu, sei que aí tu estás Se eu fugir para o mar, tu me encontrarás Para onde eu irei, para onde fugir Se tua paz estará sempre diante de mim Se eu subir para o céu, sei que aí tu estás Se eu fugir para o mar, tu me encontrarás Para onde eu irei, para onde fugir Se tua paz estará sempre diante de mim Quando não tinha nada e nem como viver Conhecia os meus caminhos E a minha vida e o meu ser Só tu pode entender 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 O O O O O O O O Abertura